É Um Vento Arco-íris de luz, aquarela, banda coração Como o aeroporto, sol, lhe dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É Um Vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, banda coração Vamos ver o pôr do sol, lhe dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem, me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol, lhe dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Derramar a tinta, colorir papel Vamos lá Canta, meu povo Canta com muita alegria Que essa folia não tem hora pra acabar Você chegou pra alegrar um dia Você chegou pra luta de alegria Mas somos juntos, somos da mesma família Mas somos juntos, somos da mesma família Verda, verda, verda Oh